Oi gente, tudo bom? Estou aqui com a Gi Fagundes e nós vamos fazer um vídeo hoje a respeito da vida de tentante dela. Fica aí, não perde! Gi, muito obrigada! Bem-vinda ao Trocando Fraldas! Eu que agradeço! Eu convidei a Gi porque ela tem uma história muito bacana de tentante, né? E recentemente ela fez um procedimento e eu chamei ela aqui pra contar um pouco mais da história dela pra vocês de tentante. Nós vamos falar disso agora. Gi, como que você resolveu ter um filho? Você sempre quis ser mãe? Bom, primeiro, gente, oi! Eu estou muito honrada de estar aqui no canal da Paz. Imagina, um reguinha! Esse canal que tem participação essencial da minha vida de tentante, né? E respondendo as perguntas, eu comecei a pensar em ter filhos há três anos atrás, foi conversado com meu marido, tudo. No final de 2012 a gente conversou e falamos que assim que iniciasse 2013 já começava, né, as tentativas. Os paranauê todo, as pernas pra cima... E foi passando os meses e nada acontecia, né? Fui na ginecologista, aqueles exames rotineiros, mas não dava nada. E a gente ficou nessa daí por uns dois anos, tentando aí naturalmente e fazendo esses paranauê de tentante que a gente já conhece. E foi aí que eu conheci o canal da Paz, Trocando Fraldas, entre outros vários que tem aí de tentante que me ajudaram muito e ajuda até hoje. Acho que na atmosfera do YouTube tem muita coisa legal, né, gente? Muita! Nossa, tem vários canais, assim, que te tentantes, que eu super recomendo, várias meninas bacanas. Posso até deixar o link de algumas aqui embaixo no bloco de informações. Porque realmente eu acho que esse elo que tem entre a pessoa que tá assistindo e a pessoa que está fazendo o vídeo é muito forte. Por isso, eu vejo por mim, né, estou dizendo por mim, que é muito forte. Porque eu dou voz às minhas leitoras, às minhas espectadoras, não só lá no YouTube, mas também aqui no canal. Então eu tento fazer de uma forma aqui, vão chegando os assuntos, vou colocando os assuntos lá. E assim, a gente acaba criando um carinho, né? Um vínculo mesmo. Um vínculo. Faz amizades, inclusive, eu já conheci pessoas pessoalmente, além da Paz agora, através desse mundo aí de tentantes. Muitas delas hoje já têm seus filhos já grandes. Ainda bem, né? Eu ainda tô aqui tentando, mas a gente faz essa amizade, esse vínculo, continua aí. E a espera, eu acho que faz parte. Não tem... Eu acho que você já deve ter visto um pouco da minha história, Gi. Mas assim, eu esperei durante quase quatro anos também. E eu já tinha filhos antes. Era, assim, eu não falo pra você, ah, foi mais fácil, foi mais difícil. Acho que pra cada pessoa é diferente. A Gi tenta há três anos, né, Gi? Isso. Há três anos. Pra ela, é de uma forma, pra mim que tentei, quase quatro anos também foi de uma forma diferente. Pra pessoa, às vezes, tenta, sei lá, oito meses, parece que foram dez anos. Cada pessoa lida com a espera de um jeito diferente. Como que você acha que você evoluiu ao longo desses três anos? Nossa, parece pouco, mas pra mim é como se fosse quase dez. Porque eu já passei por muitas fases nesses três anos. Pra mim, o mais difícil foi os dois primeiros anos mesmo. Que eu tentava, 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 nada acontecia, os exames não davam nada. E eu pensava, mas por quê? Porque é difícil você tentar e ver os seus exames tudo em ordem e não acontecer nada. Você não quer aceitar aquilo. Você quer entender que tem alguma coisa errada e que você quer tratar essa coisa errada. Tudo bem, vai. As pessoas falam, ah, mas não é a hora. Deus não quer que seja agora. Tudo bem. A gente, né, tenta... Aceita. Tenta absorver isso. Mas a mente humana, ela não funciona exatamente assim. A gente tem a péssima mania de querer tudo na hora que a gente quer. E isso, ter filho é uma coisa que a gente não controla, né? Assim, a gente tenta, tenta, mas é na hora mesmo que tem que acontecer. Inclusive, a gente tava conversando disso antes de começar as gravações. E tem várias pessoas, às vezes faz um monte de fertilização, um monte de inseminação. Um monte de, sei lá, de procedimento. E, sabe, faz de tudo. E, às vezes, demora muito tempo pra conseguir engravidar. E, às vezes, consegue engravidar de forma lateral. Às vezes, não. Às vezes, tem que fazer alguma coisa pra poder conseguir, né? Chegar lá. É verdade. Você era muito ansiosa, assim? No começo, eu era um poço de ansiedade. Eu sofri muito, Paty. No primeiro ano de tentante, eu quase entrei em depressão mesmo. Tanto que eu fiquei desempregada, né? Nesse tempo. E a minha mente, ela tava muito vazia. Então, quando você tá passando por um processo muito difícil e a mente ainda vazia, nossa, é... Às vezes, só falta ficar mesmo louca. Então, quando foi mais ou menos final do ano de 2013, eu tava já surtando. Eu tava muito mal mesmo. E eu tinha que fazer alguma coisa pra mudar o quadro. Foi aí que eu, em 2014, já comecei a fazer curso, fazer artesanato, alguma coisa. Eu queria ocupar a minha mente. Faz, às vezes, muito bem. Eu sempre digo que, às vezes, a gente fica tão bicecada naquela ideia. Eu quero ter um filho, 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 eu quero engravidar, eu quero engravidar. E a gente esquece que tem outras coisas que a gente pode fazer pra ocupar a cabeça. A gente fica tão noiada, tão na neura, tão na neura. E a ansiedade come e solta. Quem tá aí tentando e é ansiosa, sabe muito bem do que eu tô falando. Eu não... Eu tinha dias que eu não conseguia olhar pro computador, eu não conseguia olhar pra minha tabela de temperatura basal, porque eu me sentia mal, eu sentia taquicardia, palpitação. A ansiedade, acho que... Alguns dias eu ficava até muito depressiva também. Isso, fica mesmo. Você chegou, assim, ter um momento que você falou, ah, eu não quero mais, largo tudo, falou, eu não quero mais. Teve várias vezes. Eu costumo falar uma frase pro meu marido, assim, às vezes. Hoje em dia nem tanto que eu falo isso, mas já falei muito. É que eu falava como eu queria não desejar ter um filho. Como eu queria. Porque a época que eu não era tentante, eu nem pensava ainda em ter filho, eu achava que um dia ia ser mãe, mas não era tentante ainda. Parece que a gente vivia mais leve. Com certeza. Aí, às vezes, quando eu tô nesse momento meio bad, né, eu costumo falar assim, nossa, como eu desejaria não desejar ter um filho. Porque a gente sofre. Sofre demais. Sofre. Palavras de um senhor que meu marido tava trabalhando com ele, ou pra ele, eu não sei direito. Ah, e o que a sua mulher faz? Ah, minha esposa tem um site pra mulheres que querem engravidar. Mas como assim? Não é só ter relação pra engravidar? Senhor, não é bem... Aí o Marcos dá risada. Porque ele sabe, ele... Na clara, ele tava aqui, ele acompanhou toda a ansiedade, toda a dor que a gente passava. E até hoje, às vezes, tem um caso assim, extremo, um ou outro, que me chama a atenção, eu comento com ele. E aí ele fala, poxa, as meninas sofrem mesmo, né. Então, tem gente que sofre muito. Conheço casos de meninas que tentam engravidar 10 anos, 12 anos, passaram dos 45 anos e não conseguiram engravidar ainda. E o que, assim, passa na sua cabeça, assim, daqui tanto tempo eu não conseguir, o que que a senhora vai fazer? Já chegou? Te dá isso. Já pensei na possibilidade de nunca ser mãe, com certeza. E depois dessa FIV negativa, agora eu, às vezes, eu paro e penso, mas se eu nunca for mãe, eu tenho que parar pra pensar nisso também, né. Na possibilidade. Você pensa na possibilidade de adoção, você pensa em questões aí, ou simplesmente não ter filhos, né, pode acontecer. E se a vontade de Deus for essa? Eu tenho que viver outras coisas, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho um mundo aí, eu tenho saúde, eu preciso, né, viver a minha vida. Eu tenho um casal de amigos que eles não querem ter filhos. E quando ela, eu conheço ela há muito tempo, e quando ela era, assim, a gente tinha uns 3 ou 14 anos, eu falava pra ela, nossa, eu me vejo, sei lá, com 30 anos, com os meus filhinhos, na minha casa, eu não. Eu me vejo com a mochila nas costas, viajando, eu quero viajar. E até hoje ela, assim, ela já tem, eu tenho 35, ela é um pouquinho mais nova que eu, ela tem 33, 34. E ela fala que ela não quer, ela não, ela vive bem com isso, ela não quer ter filhos. Pode ser que mais tarde a cabeça dela mude. Mas eu acho que essa questão mesmo de, eu parava pra pensar, bom, se eu nunca consegui ter filhos, se eu não conseguir, né, ter filhos, como é que vai ser a minha vida? Porque eu via, assim, casos de perto mesmo, de dentro da família. Tinha uma tia que ela tentou engravidar muitos anos, e ela, ela engravidava e perdia, engravidava e perdia. E ela tem uma filha só, mas essa filha já veio depois dos 35 anos. E eu pensava nessa possibilidade de passar, porque às vezes é genética, né? Você não sabe, às vezes é genética. Olha, se fosse, se eu fosse puxar a genética da minha mãe, ela feita na vida. É mesmo? Nossa, a minha mãe, ela costuma dizer aquela frase que se passasse embaixo de uma, o varal de cueca, ela ficava grávida. Minha mãe sofreu muito pra evitar, se sempre naquela neura, e ela ficou grávida de mim, assim, na lua de mel, praticamente. Quando eu nasci, ela não tinha nem um ano de casada. Nossa, então, foi a mesma coisa da minha mãe. E com 40 anos, ela tava tendo o último agora. Então, eu tenho idade pra ser a mãe do meu irmão caçula. A fertilidade da minha mãe não veio pra mim. Você é mais velha de quantos irmãos? De dois. Dois irmãos? Eu sou a mais velha, são três. Ah, então. Então, assim, eu não puxei genética nenhuma. Seu marido chega a falar alguma coisa? Se um dia vocês resolverem adotar ou se vocês... É, então, eu já conversei com ele várias vezes sobre esse sentido. E ele é muito sincero. Ele fala, Gi, eu não tô preparado pra adoção normalmente. Mas isso não quer dizer que ele tem alguma coisa contra pessoas que façam adoção. Mas ele fala que não quer jogar em cima de um filho adotado toda essa carga. A gente tem essa carga ainda de não conseguir ter filho, né? E ele fala que, assim, não tá dizendo nunca. Mas, no momento, ele não se sente 100% preparado pra adoção. E ele é parceirão, assim? Tudo que você pede, ele faz? Muito, muito. Eu fico, assim, de boca aberta, gente, quando eu vejo tentantes. Porque tem muitas tentantes que são anônimas também, né? Que não se identificam e tal. Que falam, meu marido não quer fazer exame. Gente, como assim? Se o seu marido é seu parceiro e ele sonhou com você em ter uma família, em ter filhos e não tá vindo, é os dois que tem que se investigar. É a união o tempo todo. Casamento é a união. Então, nessa hora também tem que ter união. Eu já vi várias meninas vindo e falam, ah, eu fiz todos os exames, ele teve engravidar 4 anos, 2 anos, mas eu não tenho nada. Eu falei, mas tá, seu marido já fez, seu companheiro já fez exame? Ah, não. Ele não quer fazer filhos. Ah, então, desculpa, mas tá errado. Você não fez tudo ainda. Tá errado, você só fez 50%. É, só fez a metade do processo aí. Só fez 50%. Ele é daquele tipo que pega a almofada pra botar em cima do bumbum? Nossa, ele pega, porque assim, eu sou toda desastrada, né? Então, às vezes, pra pegar, ele me ajuda a levantar minhas pernas. Oh, que beleza. Quando eu fazia isso, né, Prati? O marido tem parte. Hoje em dia eu não faço muito esse negócio de levantar as pernas e já fiz muito, mas... Hoje em dia também, eu vou falar pra você que eu já sosseguei o facho. Você quer outro aí? Deus me dê. Não é que eu não queira, porque não dá mesmo agora, porque eu fiz laqueadura, né? Ah, tá. Então, esses dias não... mas nem adianta. Eu fui fazer um teste pra comprovar, né, pra ver a qualidade do teste e tal, que a gente colocou lá, inclusive tá lá. E, menina, deu positivo. Eu quase fiquei louca. Por quê? Não confio na laqueadura, né? Porque deu positivo. Não, mas aí depois que eu fui ver, olha as ideias. Eu peguei um de ovulação e mexei em gravidez. Ah, tá. Você achou que eu tava fazendo de gravidez. Aí deu positivo, a linha fraquinha. Eu quase surtei, gente, mas eu... Nossa. Mas eu suava, tremia. Se bem que eu já vi casos, né? É, então. Exatamente. Que eram laqueadas. Na minha família tem, viu gente? Porque, assim, eu sempre tive problema com ciclo irregular. E eu tenho, assim, dois ciclos de menstruação. Um cem, dois cem. E já tinha um tempo que eu não menstruava e nem ligo, porque eu não tô mais tentando, nem... Sou laqueadura, né? Aí fui fazer esse bendito teste, Gi. Mas, gente, do céu. Eu faltei sair correndo, gritando que nem uma louca desesperada. Ai, depois que eu fui ler o pacotinho, porque, assim, o pacotinho é branco e só tinha escrito na tira bem umas linhas bem miudinhas, assim. Não tinha o pacote mesmo escrito teste de gravidez. É pouca diferença, né? Entre um e outro. É. E aí eu fui olhar, depois que eu fui olhar direito, aí que eu fui perceber que eu tinha feito de LH e eu me acalmei. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Mas teve uma época lá em casa que eu tava na fase das coisas naturais e uma prateleirinha do armário, ela otado de coisa natural, ômega 3, maca peruana... Misericórdia. Muito frasquinho, assim. Aí eu, um dia, olhando assim, meu Deus, que isso, que arsenal é esse na minha casa? Eu acredito totalmente em coisas naturais, super apoio e já usei muito e... Mesmo porque funcionou comigo, sabia? Eu não. Tribulus terrestres. Ah, tá. Já usei, meu marido já usou. Mesmo não tendo nada, eu fiz o coitado tomar o tribulus. É. O Marcos, ele tem varicocele e o médico falou, vitamina E, deu umas vitaminas lá pra ele tomar A, E, B, 9, um monte de vitamina e ele tomou tribulus terrestres também e dois meses depois que ele tava tomando tribulus eu engravinei. Nossa, mas eu já tomei também, né? É, muito bom. Porque dizem que pra mulher também é ótimo. É, movimenta libido, dá um monte de coisa de efeito colateral positivo, né? Dá energia até pro seu dia a dia, assim, dá muita energia, você fica assim, super disposta. Como que você se define como tentante, assim? Eu acho que eu já fui de todas um pouco, eu já fui no começo a enlouquecida, porque tem a tentante enlouquecida, a ansiosa, a relax, faz o que eu já passei pela fase relax também. É engraçado como a gente vai se transformando ao longo do processo, né? Isso é muito engraçado. Primeiro que eu nunca imaginei passar três anos tentando e eu nunca imaginei que se eu demorasse tanto tempo eu chegaria nessa fase que eu tô agora, que eu tô mais serena, mais calma, tô tentando, assim, aceitar a vontade de Deus mesmo, é isso. Porque hoje eu tenho a plena consciência, tudo que tava ao meu alcance, eu fiz. E, assim, vou dizer que quando eu tava fazendo toda, assim, a parte da medicina, né, que eu não tava com Deus, eu não tava, né, deixando as mãos de Deus, tava assim. Sim, porque em todo o processo da minha FIV, ele sempre tava comigo, ele sempre me deu força e eu sempre coloquei ele à frente dos meus tratamentos, eu nunca comecei nada na loucura, assim. Então, assim, hoje em dia mais do que nunca eu tenho consciência, eu fiz tudo o que eu pude, Deus sempre esteve comigo, mas agora ele tá mais do que nunca. Eu acho que nessa fase que você tá, é o que eu costumo dizer, a fase da maturidade de uma mulher com detentante, né? Você acha que você amadureceu com todos os processos que você passou? Eu mudei muito, nossa. A gente muda mesmo. Eu era uma pessoa totalmente controlada. Eu acho que tanto pelas experiências de, como pela idade também, né? É. Eu acho que faz a gente ficar mais calma, mais tranquila, né? E como você falou, aceitar as coisas que Deus tá te mandando, eu acho isso tão importante, muito importante você tá falando isso agora, porque tem muita menina que assiste o Trocando Fraldas e às vezes fala assim, tô três meses tentando, será que eu nunca vou conseguir? Gente, calma, sabe? Não é assim, fora de tomar remédio agora e eu vou conseguir engravidar. E isso te faz, faz mal pra você, sabe? Faz mal, né? Faz mal pra pessoa e faz mal pra quem tá ao redor também. Às vezes a pessoa não tem nenhum problema, é só aquele tempo que você parou o remédio, às vezes o organismo é diferente um do outro, né? Não quer dizer que você, ah, eu sou uma infértil, três meses não aconteceu nada, eu sou infértil. Não, não é isso, calma. E o que tem de relato é isso. Às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência mesmo, não é que você nunca vai conseguir engravidar, né? Às vezes é no tempo de Deus mesmo, não adianta você forçar uma situação, né? É verdade. Quando der aquele tempo limite, que o seu médico, né? Que todo médico fala, ah, você pode tentar até tanto tempo ainda, né? Sem investigar nada. Aí você vai procurar fazer a sua parte, fazer os exames. Mas até um certo tempo é normal. Dependendo da idade, né? Até um certo tempo é normal demorar mesmo. Com certeza. Era uma tentativa muito atrapalhada, muito atrapalhada. Quando chegava perto de um ano... Nossa, eu já fiz muito, muita coisa. Se eu começar a contar aqui, desfiar o Rosário, você vai... Ficar comigo aqui até amanhã. Todas as coisas malucas que eu fazia. Mas eu sou muito doida mesmo. Principalmente com o teste de farmácia. Você tem, assim, uma tara pro teste de farmácia? Já foi? Nossa! Porque eu acho que é só comigo isso. Eu já fui muito... Eu já gastei horrores com testes. Não só de farmácia, como de ovulação também. Me veem com a... Tamo junto, tamo junto. Nossa, hoje em dia não. Eu já... No último ano agora, eu já passei quase o ano inteiro sem fazer um teste. Nossa, conseguiu? É. Acho que também porque eu tava em tratamento, né? Então eu tava esperando aquele momento na fita. Não tava muito focada em tentar naturalmente. Então desviou um pouco. Mas no começo eu gastei muito dinheiro com o teste. E uma coisa que acho que eu contei só em um vídeo meu. Que eu... Chegou a dar uma vez. Uma listinha muito, muito fraquinha. No teste de gravidez. E não tava atrasada ainda. Mas eram esses importados. Que é mais sensível, né? De 10 ml. Isso. E eu fiquei... Meu Deus, mas será que... Tô vendo? Mas será que é coisa da minha cabeça? Tirei uma foto, mandei pra uma amiga no WhatsApp. E ela falou... Tô vendo, gente. Tô vendo também. Mas, assim... Eu esperei mais tarde pra comprar o teste. Meu marido viu também. Ele enxergou. É importante o lado do marido. E assim... Quando o marido enxerga... É. Ele enxergou. Porque o homem não enxerga nada. Ô, minha bênção. Quando eu tava gravida da Mel, chegou a dar uma listrinha bem fraquinha a Marcos. Marcos, tá vendo aqui? Tu vem? Nada não. Tu vem? Nada não. Mas, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Na... Dois dias depois eu fui fazer o beta. Não, não deu positivo. Os outros testes que eu fiz também não deu positivo. Mas aí era aqueles normais. Sem ser sensível, né? E, assim... Dizem que existe a gravidez química. Eu não sei se foi isso também. Pode ser que tenha dado... Eu tenho uma teoria, né? Essa teoria eu não fico divulgando, falando. Eu vou falar a primeira mão aqui, ó. Exclusive. Vou colocar a página aqui. Exclusive. Que é a teoria, assim... Quando tem a fecundação, o organismo libera um pouco de HCG. Então, antes dos 10 MUI... Por isso que tem que esperar chegar nos 25 MUI, né? Porque aí se chegar nos 25 MUI, aí a gente já sabe que realmente tem aquela quantidade de organismo. Mas se a mulher ovula fecunda, aí o organismo já começa a secretar HCG. Aí, quantidades bem pequenininhas. Mas tem... Às vezes acontece isso. Essa não é a gravidez química. Não, é a gravidez química. É só quando fecunda. Porque a gravidez química é aquela que começa a implantar e não terminou de implantar. Aí começa a secretar HCG, né? Um pouco mais de HCG. O que que você pretende, né? Assim... O que que... Daqui em diante você pretende fazer outra FIV? Você quer... Você está naturalmente ou vai deixar mesmo nas mãos de mim? Ah, essa é a pergunta que eu mais ouço agora, né? Depois da FIV é a que mais perguntam pra mim. Mas de verdade, assim... Eu não posso fazer outra FIV no momento. Eu não tenho essas condições financeiras. É muito caro. Eu fiz numa das mais baratas. Eu fiz a mini FIV que também é mais barato. Mas esse dinheiro veio através de uma ação trabalhista que eu tinha na justiça. Eu ganhei e usou o dinheiro só pra isso. Não fiz mais nada com esse dinheiro. Fora isso, eu não tenho mais. Então, assim... No momento, nem passa na minha cabeça fazer outra. E eu pensei numa possibilidade de me tratar com um homeopata. Que eu conheci uma menina que, por acaso, contou a história dela no Snapchat. Que ela tentou por quatro anos. E ela era muito desregulada. Tinha um varo policístico. Passava meses sem menstruar e tal. E não conseguia ficar grávida. E procurou esse homeopata. E ele passou lá uns remédios naturais pra ela. Acho que eram sete diferentes. Em questão de três meses tomando esse remédio. Ela engravidou. Então, assim... Eu fiquei... Nossa... Você não desequilibra o hormonal que tem ali. Vai lá e consegue, né? Aí eu chamei ela no privado. Pedi o contato do médico. Eu tenho o contato dele. Mas no momento eu também não fui. E não sei quando que eu vou. Mas se for pensar no próximo passo, vai ser o homeopata. Se vier, é lucro. Com certeza. E eu acho que Deus sabe o tempo de todas as coisas. Não adianta falar pra você. Ah, mas, né? Tenha paciência. Isso você já sabe. Eu acho que todos os meninos que estão tentando aí já sabem qual é o meu lema, né? Perseverar sempre. Se por um acaso você desistir, desista, mas não desista 100%. Às vezes a gente precisa dar um tempo pra gente mesma, né? A gente precisa fazer um tempo de introspecção, né? Se você quer saber mais sobre os procedimentos que a Gi fez, conhecer um pouco mais da vida de tentante da Gi. Eu vou deixar aqui o link do canal dela aqui embaixo, tá? Você também tem as redes sociais, né, Gi? Tem Instagram, Facebook, Snapchat. É Gi Fagundes? É Gi Fagundes. Só o Instagram aqui. O Instagram e o Snapchat é Gi Fagundes com dois Fs. Então, segue a Gi lá pra eu conhecer um pouco mais da história dela de tentante. Gi, muito obrigada por vir aqui. Ai, eu te agradeço. Tô super feliz, honrada. Muito obrigada por participar aqui do Trocando Fraldas. E espero, né, que a gente consiga fazer mais vídeos juntas, quem sabe. Quem sabe assim, ó. Quem sabe assim, com fé em Deus. Eu torço muito pela Gi, ela sabe disso. Muito obrigada, Gi. Obrigada, Pátia. Muito obrigada pra quem tá assistindo. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, tá bom? Se inscreve no canal. Muito obrigada pra quem tá assistindo. Um super beijo, fiquem com dois e até a próxima. Tchau. Tchau.